Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um suco detox muito bom, que te ajuda no emagrecimento, faz bem pra saúde, faz bem pra sua pele também, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de ir pro vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, dá um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo também, não deixe de compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante. Aproveita e me siga lá nas minhas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram, onde eu estou sempre mais ativa com vocês, vai estar passando aqui o vídeo inteiro e vai estar linkado aqui embaixo também no box de informações, então vai lá que eu vou ficar te esperando. Pra fazer esse suco detox, vamos precisar de uma folha de couve, uma fatia de beterraba, uma lasquinha de gengibre, se você quiser adoçar, utilize o adoçante sévia, que é mais saudável, e 300ml de água. E um liquidificador, né, pra gente bater isso tudo. E bom, gente, esse é o resultado final, espero demais que vocês tenham gostado. Faça esse suco, gente, tome todas as manhãs em jejum aí, 30 minutinhos antes do café. Se você quiser tomar tarde também, você pode tomar. Pra você que quer emagrecer, gente, faça alimentações leves, faça atividade física, tomando esse suco todas as manhãs que vocês vão amar. Se você quer ter uma pele boa, um cabelo bom, uma pele bem bonita, ter muita saúde, porque esse suco é muito bom por conta da beterraba, você pode fazer também e tomar, pode também tomar em jejum. E se você gostou, gente, comenta aqui pra mim que eu quero saber, compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais, se inscreve aqui no canal, se você tá passando por aqui agora e ainda não é inscrito, porque aqui no canal a gente dá dicas de cabelo, dicas de emagrecimento, de beleza, que no canal tem de tudo. Então se inscreve, minha filha, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não deixe de ir lá nas minhas redes sociais, tá bom? Que eu vou ficar te esperando por lá. E não se esquece do meu joinha aí, porque isso é muito importante. Então, gente, muito obrigada por estar aqui assistindo meus vídeos. Obrigada por todo o carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho